Música Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 12 de Março Saudação Trinitária Vemos mais um milagre de Jesus Esse milagre de Jesus que vai ao encontro daquele que está lá Não pode caminhar, tem deficiências físicas e não pode caminhar Então Jesus vai ao encontro dele para curá-lo, para ajudá-lo Mas por que ele não podia ser curado? Ele não conseguia entrar em tempo na piscina de Siloé Vamos compreender essa mensagem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vossa, Senhor Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente Há tanto tempo, disse-lhes Queres ficar curado? O doente respondeu Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus É impressionante isto Muito triste Ele não conseguia ser curado Porque as pessoas chegavam antes dele E eram levadas para dentro da piscina de Siloé E ali ele não conseguia mais entrar Não entendi muito essa lógica dessa piscina Que tem três ou quatro por dia Que tem uma fila E essa fila termina Tipo senhas que se dêem Ah bom Mas é daqui que eu quero tirar a nossa reflexão Quanta gente não é curada Porque não tem lugar de chegar Porque chega na porta de um hospital E tem uma fila enorme e senhas limitadas Porque na hora de comprar O dinheiro não vai até o final do mês E ela não pode comprar Eu sei que eu estou fazendo uma interpretação sociológica Para um evento miraculoso Mas é isso que nós queremos entender Exatamente isso As pessoas não são curadas Muitas vezes Porque não podem ser tratadas Não conseguem lugar na escola Porque não tem lugar na escola Elas chegaram tarde Ah não, desculpa, não chegaram tarde Elas não tinham o suficiente para pagar É isso que Jesus nos ensina Vamos abrir as portas Para os mais necessitados E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Passa sem mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E a vitória entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Orgai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos A fim de conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas se perdoe o teu mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Mortos para nós e vivo para os outros Mortos para o egoísmo São Luís Orione sabe muito bem A chave do amor Da solidariedade É viver para os outros É doar-se É vencer o egoísmo Não é fácil Mas é uma tarefa nossa É uma responsabilidade Com a bênção e a graça de Deus A gente consegue vencer o egoísmo Deus abençoe você A sua família A sua casa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e Avante